Olá, estudantes de segundo ano! Mais uma aula de matemática, aula 68. Comigo, professora Genaína. E comigo, professora Helena. E o tema da aula de hoje, sistema de numeração decimal. Então, vamos organizar os materiais para a aula de hoje? Você vai precisar de caderno ou papel, lápis e borracha, tampinhas e palitos. Organiza tudo aí, já a gente volta! Então, vamos lá! Agora, faça o registro da aula de hoje. Coloque a data com o dia, o mês e o ano que você está assistindo a esta aula. Escreva matemática, aula 68. E sistema de numeração decimal, só que desta vez, apenas as letras iniciais. S, N, D. Registre com bastante capricho. A gente já volta! S, N, D. Registre com bastante capricho. A gente já volta! S, N, D. Registre com bastante capricho. A gente volta! F, N, D. Registre com bastante capricho. A gente já volta! A gente volta! S, E, D. Registre com bastante capricho. A gente volta! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está até escrito aqui. E é igual aqui. Unidade. Só que vejam. Unidade, dezena e centena. Estas três ordens pertencem, poderíamos dizer, são unidades, dezenas e centenas simples. Pertencem a uma classe que chamamos de simples. Algarismo simples. Bem, vamos ficar falando muito sobre isso. Mas, unidade de milhar, iniciamos uma outra classe, do milhar. É isso? É isso. Então, hoje temos aqui unidade de milhar. Mais para frente, verificaremos dezena de milhar, centena de milhar, à medida que o número vai aumentando. Sim, vai ficar. Então, as ordens vão sempre aumentando, dependendo da nossa necessidade. Sim. É isso? E as próximas serão os milhões. Mas, não se assustem. Não trataremos disso aqui no segundo ano, né? Não, ainda não. Mas, vocês verão aí, nos próximos anos escolares de vocês. Por enquanto, hoje e durante este ano, unidade de milhar. Vamos conhecer este algarismo 1, nesta ordem, ordem da unidade de milhar. O que será que ele representa? Será que é a mesma quantidade que eu representaria aqui, já que está escrito unidade? Não, é diferente. Não, né? Vamos verificar esta construção? Então, por exemplo, estudantes, aqui na unidade, se ao invés de zero, tivéssemos o algarismo 1 aqui, teríamos uma unidade, representando assim, né? Com um palito, não é? Isso. Como se ele estivesse aqui, professora Janaína, é isso? Isso, pode deixar aí. Sim. Uma unidade. Aqui na dezena, como seria uma dezena? Temos aqui vários. Um grupinho, dez unidades juntas, temos uma dezena. Então, uma dezena aqui, uma unidade aqui. Qual a próxima ordem? A centena. Ah, a ordem da centena. Centena, que eu posso relacionar com a palavra? Cem. Com o número cem. Isto. Então, o que é a centena? É o mesmo que se pegassem os dez dezenas. Uma dezena, mais uma. Duas dezenas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nossa. Oito. Nove. Dez. Dez dezenas. Agrupando, isto, agrupando essas dez dezenas, nós formaremos uma centena. Uma centena. Uma centena. Então, uma centena, vocês estão vendo o que temos aqui. Se soltássemos tudo, teríamos cem unidades. Isso. Ou podemos dizer também que temos aqui dez dezenas, porque foi isso que a gente amarrou, não foi? Mas, todas juntas e amarradas, temos apenas uma centena. Uma centena na ordem da centena. Vamos colocar aqui. Bom, estamos vendo aqui que as quantidades estão aumentando, não é? Isto. Então, quer dizer que a unidade de milhar é muito maior do que este grupo aqui? Sim. É isso? Aqui temos, estudantes, uma centena, certo? Certo. Vamos deixá-la aqui. Vou pegar outra, uma centena, tenho várias aqui. Unidade de milhar. Uma unidade de milhar. Vamos formar esta quantidade? Vamos representar uma unidade de milhar também com os palitos? Tem como? Você tem. Vamos fazer os nossos grupos. Bem, de centena e centena chegaremos a uma unidade de milhar. Desta forma. Vocês sabem quantos palitos temos soltos aqui dentro? Cem palitos. Cem palitos. Então, nós vamos considerar uma centena. Uma centena mais uma centena, temos? Duas centenas. Duas centenas. Mais uma centena, temos? Três centenas. Três centenas mais uma centena, temos? Quatro centenas. Quatro centenas, mais uma centena. Cinco centenas. Cinco centenas, mais uma centena. Seis centenas. Seis centenas, mais uma centena. Sete centenas. Sete centenas, mais uma centena. Oito centenas. Já temos oito. Oito centenas. Mais uma centena. Nove centenas. Mais uma centena. Dez centenas. Paramos por aí. Por quê? Quando chega a dez, nunca a dez. A gente amarra. Ah, entendi. Não foi essa a lógica que a gente começou desde o início? Isso. Dez unidades amarrando. Formamos uma dezena. Dez dezenas amarrando. Formamos uma centena. Então, dez centenas amarrando. Dá para amarrar? Ah, eu acho que sim. Vamos tentar. Vamos tentar. Então, já que formamos dez, é isso? Então, formamos dez centenas. Teremos uma unidade de milhares. Vamos ver, então. Se dá, professora? É. Vamos esticar juntos. Amarrando. Isso. Vamos precisar de... Vamos colocar dois aqui já. É, deixar bem firme. Isso. Estudantes, aqui é unidade solta, certo? Certo. Aqui um grupinho. Aqui um grupão. E aqui um super grupão. Super grupão. Porque ele é muito grande. Muito grande. Ok, estudantes. Mas quantos grupos tem aí? Então, vamos entender esta quantidade de palitos que tenho aqui nas mãos? Tá, mas nesse super grupão, tem grupinhos como esse aqui? Muitos grupinhos como este aí, sim. Porque cada centena desta tem dez grupinhos. Sim. Dez dezenas. Então, temos dez centenas. Então, eu posso dizer que temos aqui cem grupinhos como este aqui. Cem grupinhos amarrados. Tá. Tá. Se tem grupinhos amarrados, então nós temos esse grupo aqui também? Esse grupão? Sim. E quantos desse tem aí? Temos dez grupões amarrados aqui, como este. Pois contamos. Vocês contaram junto conosco. Então, dez grupões amarrados. Temos aqui uma unidade de milhar. Entendi. Então, se fôssemos colocar aqui no quadro posicional, essa quantidade ocuparia esta posição? Sim, uma unidade de milhar na ordem da unidade de milhar. Eles nem conseguem ver lá de cá. É verdade. Vou deixar aqui ao lado. Uma unidade de milhar. Mas, professora, se a gente... Uma unidade de milhar, então, que número? Representa? Representa. Se soltássemos tudo. Tudo. Contasse um rumo. E deixássemos isto. Unidades soltas, como esta aqui. Sim. Um mil palitos. Puxa, então um mil é tudo isso aqui que eu estou vendo? Sim. Posso afirmar que temos aqui um mil ou mil palitos. Podemos chamá-las assim também. Mil palitos. Entenderam, estudantes? Então, professora Janaína, já entendemos que aqui tem, neste grupão, mil palitos, né? Um mil. Um mil palitos. Um mil palitos. E para representarmos este número aqui da nossa imagem, este número que é formado por uma unidade de milhar, três centenas, seis dezenas e zero unidades. Como faremos? Vamos ler o nome deste número primeiro? Sim. Como lemos este número? Um mil foi o que dizemos. Temos aqui mil palitos, um mil palitos. Então, um mil, três centenas, trezentos. Temos um mil, trezentos, os seis dezenas, sessenta e sessenta. Vou retomar. Calma. Um mil, trezentos e sessenta. Não vou falar unidades, pois temos aqui zero unidades. Então, sessenta. Um mil, trezentos e sessenta. Vamos representar com palitos este número? Então, um mil está aqui. É, represente aí com as fichas escalonadas. Ah, com a ficha escalonada. Tá. Componha aqui no quadro posicional, desta forma que temos ali. Um mil. Um mil. Coloque um mil. Um mil representamos por esta ficha aqui, olha. Então, temos aqui esta ficha que representa um mil. Olha o número, o algarismo, que representa uma unidade de milhar. Um mil. Isto. Que equivale a esta quantidade de palitos. Sim. E agora, trezentos. Um mil, trezentos e sessenta. Então, trezentos. Três centenas. Uma centena. Duas centenas. Três centenas. Então, coloque aí três centenas. Três centenas, então. Essas cem, duzentos, trezentos. Esta quantidade equivale, então, a esta ficha. Trezentos, a centena exata. Vejam que eu vou colocar o três exatamente na ordem da centena. Uma, duas, três. Seis dezenas. Sessenta. Aqui temos dezenas. Uma, duas, três. Três, quatro. Só um pouquinho. Cinco, seis dezenas. Um mil, trezentos e sessenta. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis dezenas. Então, a ficha correspondente a esta quantidade é a dezena exata, sessenta. Porque temos seis dezenas. Vejam a ficha verde exatamente, olha. Com o algarismo seis na posição da dezena. Então, temos aqui seis dezenas, que corresponde ao sessenta, certo? Vamos contar comigo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E se contarmos diferente, olha, de dez em dez, contaremos assim, olha. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta. A ficha da dezena exata. É, pronto. Representamos este número com os palitos. Toda esta quantidade de palitos equivalem a... Quantos palitos temos? Mil trezentos e sessenta palitos. É, entenderam? Então, representamos, trouxemos para vocês aqui, unidade de milhar, uma novidade, não é, professora? Estamos ampliando essa questão numérica. A nossa quantidade, não é? É. E agora, estudantes, temos um jogo. Oba! Para entendermos melhor toda esta situação aqui. O jogo acerte o alvo. Vocês já conhecem. Já jogamos aqui. Sim. Jogamos algumas vezes. Jogamos uma vez em que o nosso alvo, alvo, este aqui, tinha apenas unidade e dezena. Esses dois campos. Depois, jogamos em outra aula, já com o alvo um pouco mais ampliado. Com o campo da centena, aqui onde tem cem. Vejam. Um, dez, cem. Lembram? Jogávamos tampinhas sobre ele. E conforme o campo que essa tampinha caísse, seria a nossa pontuação. Então, se a tampinha caísse no um? Uma unidade. É, se caíssem duas tampinhas aqui? Duas unidades. É, dois pontos, não é? Isso, dois pontos. Se caísse uma tampinha aqui no campo do dez? Seriam dez pontos, né? Uma dezena. Se caíssem duas tampinhas aqui? Dez mais dez? Vinte. E aqui no cem? Uma tampinha, se caísse aqui no campo do cem, valeria? Cem. Cem pontos. Cem pontos. E a gente fazia toda a adição dessa pontuação, não é? Isso mesmo. E ganhava a rodada quem formasse o maior número. Bem, estudantes, vamos fazer utilizando, inclusive, aqui os quadros posicionais. Só que desta vez ampliamos um pouco mais. Agora temos o campo do mil. Da unidade de milhar. Unidade de milhar. Então, o interessante é que caiam mais tampinhas aqui para formarmos mais pontos. Já que cada tampinha vai valer? Mil pontos, estudantes. Mas pensem bem. Uma tampinha aqui, mil pontos. E se caísse duas tampinhas? Dois mil pontos. Dois mil pontos? Esquece três tampinhas. Três mil. Nossa, estudantes. Ah, esse jogo vai ser muito gostoso. Muito divertido. Vamos, então? Primeiro, vamos organizar aqui a nossa mesa. A gente já começa o jogo, hein? Acompanha aqui com a gente. Todos os materiais já aqui posicionados. Então, vamos precisar do alvo, que vocês já conhecem, porém ele está diferente, pois temos agora o campo do um mil, do mil, certo? Precisaríamos de dez tampinhas que serão arremessadas sobre o alvo. Quadro posicional. Quadro posicional contendo unidade de milhar, centena, dezena e unidade e fichas escalonadas correspondentes a unidade, dezena, centena e a milhar. As fichas com os valores exatos. Isso, todos exatos, porque estão terminando aqui com o zero, né? As dezenas exatas, centenas exatas e as milhares exatas. Então, vamos jogar? Vamos. Então, o nosso objetivo é formar o maior número possível. E aqui nós temos quantas tampinhas, professora? Dez tampinhas. Dez tampinhas. Então, quem começa? Para o ímpar. Ímpar. Um, dois, três e? Já. Mostra lá. Eu coloquei cinco dedos, e você? Eu coloquei quatro. Vamos formar pares? Mas espera lá, que número então representam todos os nossos dedos juntos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esse aqui não vale. Esse aqui não vale, está abaixado. Então, nove dedos. Eu já formei com os meus aqui, ó, dois pares. Ah, um para aqui, outro para aqui? Isso. Um para aqui, outro para aqui, sobrou um dedo sozinho. Ah, então nove é? Então, podemos dizer que o número nove é um número ímpar. Pois sobrou um aqui sem par. Então, eu começo o jogo. Vai. Vou lançar sobre o alvo dez tampinhas. Conforme o campo, que cada uma cair, será a pontuação, que eu adicionarei todos os pontos, para verificar quanto marcarei nesta rodada. Então, atenção. Vamos lá. Dessa distância está bem? Está bom. Vamos lá, então. Jardim! Muito bem. Lembrando daquela nossa regra aqui, quando ela para aqui na metade, a gente analisa em qual campo ela está mais, né? Certo. E daí a gente redireciona. Bem, esta aqui está mais para fora do que para dentro. Mais para fora, então, fora. Tirando. Algumas já caíram para fora, não contaremos. Bom, no campo do mil, tenho esta aqui, que está inteira sobre o campo do mil. Esta aqui está mais no campo do sem, não é? Concordo. Então, puxarei ela para cá. Temos aqui, esta vermelha está mais para o dez, aqui também para o dez e aqui também para o dez. Pronto. Estas que caíram para fora, não pontuam, certo? Certo. Não pontuam. Então, um mil, uma tampinha no campo do mil. Então, eu pegarei aqui o mil e colocarei no meu quadro posicional. Pois, para fazer esta adição de pontos, fazendo a composição com as fichas escalonadas, a gente já dá conta de resolver, certo? Sim, bem mais fácil e mais rápido também. Então, mil, ok. No campo do cem, das centenas, eu tenho apenas uma tampinha. Então, cem. Colocando aqui, algarismo um na ordem da centena. E aqui no campo do dez ou das dezenas, eu tenho uma, duas, três. Três vezes o dez. Então, fica mais fácil eu fazer assim. Dez mais dez, vinte. Mais dez, trinta. Trinta pontos. Então, eu vou aqui para as dezenas. Dez não é, vinte não é, trinta pontos. Aqui. Três dezenas. Muito bem. E aqui no campo do um, não tenho nada. Então, permanece o zero, o algarismo zero. O número que eu formei, minha pontuação. Um mil cento e trinta. Sua vez, professora. Vamos lá, então. Vou jogar aqui as minhas dez tampinhas. Minha vez. Minha vez. Então, vamos ver. Vamos ver. Atenção. Bom, conforme a nossa regra, vejam. Esta está muito... Para fora. Para fora. Ela não será contada. Aqui, olha, a maior parte está no dez. Sim. E aqui a maior parte está no... Mil. Está no mil? Está no mil. Olhando daqui, eu estou dizendo que está no mil. Está no mil. Vamos lá, então. Isso. Essas aqui não serão pontuadas. Então, eu tenho aqui uma tampinha no campo do mil. Só uma. Então, já pegarei aqui a minha ficha correspondente ao mil. Uma tampinha na unidade de milhar. No campo da centena, eu tenho aqui apenas uma tampinha. Vejam aqui, uma. Então, colocarei aqui a ficha correspondente a uma tampinha. Que vale cem pontos. Concorda? Sim, uma tampinha que vale cem pontos. Isso. E tem uma aqui, duas tampinhas. Vejam. Uma, duas no campo do dez. Duas vezes dez? Duas vezes dez. Que para contar fica mais fácil assim. Dez mais dez, vinte. Então, vamos lá. Ficha correspondente ao vinte. Então, eu fiz mil cento e vinte pontos. Ah, tá. Então, vamos tentar lembrar dos nossos palitos. Não vamos usá-los agora porque já temos muita coisa sobre a mesa. Vamos lembrar. Uma unidade de milhar. Mais um super grupão. Mais um grupão. Mais três dezenas. Eu tenho aqui um mil cento e trinta. Será que é maior do que um mil cento e vinte? Então, eu tenho também um super grupão. É, estamos iguais aqui. Um grupão. Também iguais. Mas eu tenho duas dezenas. E eu tenho três dezenas. Três é maior do que dois. E na unidade, quanto que você tem? Zero. Eu também zero. Então, eu tenho uma dezena aqui a mais que você. Isso. Porque o três é um a mais do que dois, certo? Certo. Três dezenas e você duas dezenas. Duas dezenas. Um mil cento e trinta é maior do que? Um mil. Cento e vinte. Ganhei a rodada. Vamos jogar o comento pra você? Vamos. Mais uma vez. Então, juntando as tampinhas, desmanchando o meu número. Desmancha o seu também, professora. Porque essa rodada eu ganhei dez tampinhas sobre um alvo. Atenção. Socorro, estudante. Minha pontuação foi baixa. Muito baixa. Minhas tampinhas fugiram. Mas a gente nem fez a contagem ainda. Como já sabemos que foi baixa? Porque eu estou vendo que no campo do mil não tem nenhuma. Então, no campo do cem tem uma tampinha. Então, ela vale cem pontos. Pegarei aqui novamente o cem. Cem. E no campo do dez, apenas uma tampinha. Que vale dez pontos. Então, aqui pegando a fichinha do dez. Sobrepondo. Cada algarismo na sua ordem. Na unidade de milhar, não tenho nada. Vejam, não tenho nada. Uma centena, uma dezena, zero unidades. Zero unidades. Então, meu número, cento e dez. Cento e dez. Vamos ver se eu consigo uma pontuação maior do que essa? Acho que você consegue. Será? Grande chance de conseguir. Vamos lá, então? Vamos ver, então, qual será a minha pontuação. Atenção. Opa! Vejam, então. Eu tenho aqui uma tampinha no campo do mil. Então, eu já fiz mil pontos. Vou pegar aqui, então, a minha ficha correspondente a mil pontos. Tenho uma aqui, olha. Esta tampinha, a parte maior está no cem. Então, tenho uma, duas tampinhas no campo do cem. Cem mais cem? Duzentos. 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 Então, vamos ver aqui. Duas vezes cem. Duas vezes cem. Que eu também posso somar. Cem mais cem? Duzentos. Duzentos. E não tenho nenhuma tampinha no campo do dez. Então, zero. Zero. E também não tenho nenhuma tampinha no campo da unidade. Zero também. Zero também. Então, eu fiz, olham só, vejam aqui junto comigo, mil e duzentos pontos. Qual número é maior? Claro, que é o da professora Helena. Sim, porque olha, eu tenho aqui o super grupão que a gente formou hoje. Tenho também dois grupões. Tinho. Duas centenas. Bastante palito. Isso. Mil e duzentos palitos. Mil e duzentos palitos. Agora eu, apenas um grupão mais uma dezena. Isso. Estão imaginando? Então, a professora Helena tem muito mais pontos do que eu. Então, você ganhou esta rodada. Sim, um ponto para você e um ponto para mim. E agora, que tal resolver problemas sobre o jogo? Vamos resolver. É, estudantes, acompanhem aqui conosco. Neste lançamento, quantos pontos foram feitos? Acompanhem a imagem aqui na tela. Lançando. Vamos verificar? Bem, olhem aqui comigo. No campo do mil temos uma tampinha. Então, vamos colocar ali ao lado o quadro posicional. Mil unidades ou uma tampinha. Um mil, certo? Certo. No campo do cem, eu marquei duas tampinhas. Então? Cem mais cem. Duzentos. No campo do dez. Uma, duas, três, quatro. Então, quatro dezenas. Isso. Ou quarenta. E no campo do um? Uma unidade. Olha lá. Que número eu formei, estudantes? Um mil duzentos e quarenta e um. Agora, resposta, mil duzentos e quarenta e um pontos. Continuando a entender este número que eu formei. O que representa o número mil duzentos e quarenta e um? Agora com a imagem dos palitos. Vejamos. Um. Uma unidade. Um palito. Quatro dezenas. Quatro grupinhos. Quatro dezenas. Lembrando que cada grupinho tem dez palitos. Isto. Aqui, duas centenas. Duzentos. Dois grupões. Dois grupões. Cada grupão desses tem quantos palitos soltos? Unidades soltas? Sem. Sem, mas estão todos amarrados. Sim. Certo. E agora? Mil palitos. Mil palitos. Ou uma unidade de milhar. Ou um super grupão. Olha lá, estudante. Nossa. São muitos palitos. Mil palitos. Todos amarrados. Certo. Então, representando aqui o número mil duzentos e quarenta e um com palitos. Esta quantidade. Certo? Agora, como escrevemos o nome deste número? Dá para escrever o nome do número. Podemos representar em quantidades. E também a escrita. Vejam só. Um mil duzentos e quarenta e um. Vamos escrever desta forma. Um mil. Falamos aqui. Agora, continuando. Duzentos. Então, vamos colocar uma vírgula para separar. Porque agora o nome ficou bem comprido. Certo? Um mil duzentos. Aqui. E quarenta. Outro E. E o último algarismo aqui. Um. Um mil duzentos e quarenta e um. Escrevi o nome do meu número. A minha pontuação. Agora, é sua vez de jogar. Vejam lá. Neste lançamento, quantos pontos foram feitos? Atenção na imagem. Vamos ver. Bem, temos aqui três tampinhas que não serão pontuadas. No campo do mil, tenho aqui uma tampinha. Que corresponde a mil pontos. Mil pontos. Olha aqui. Uma unidade de milhar. No campo da centena, temos aqui, olha, uma, duas, três tampinhas. Então, eu posso dizer três vezes o cem. Ou cem mais cem? Duzentos. Mais cem? Trezentos. Trezentos. Então, a ficha correspondente a esta quantidade. Trezentos. No campo da dezena, eu tenho uma, duas, três. Três vezes dez. Que também contamos dez, vinte e trinta. A ficha correspondente, então, a trinta. E no campo da unidade, uma ficha, não, nenhuma fichinha. Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma tampinha. É, nenhuma tampinha. Então, por isso, ficará aqui zero unidade. Que número, então, eu formei? Um mil trezentos e trinta. Tá, esta foi a minha pontuação. Mil trezentos e trinta pontos. Isto. O que representa o número mil trezentos e trinta? Vamos verificar, então? O trinta corresponde a que quantidade? Três grupinhos. Dez, vinte e trinta. Três dezenas. Três dezenas. Não temos unidades soltas, não é? Isso. Então, não precisa representar, certo? Como não temos unidade a zero, não estamos representando a unidade. O trezentos, que corresponde a? Quantos grupões? Três, não é? Três, vejam só. Um, dois, três. Que corresponde a? Quantos palitos? Trezentos palitos. Trezentos palitos. Três centenas, trezentos palitos. E agora, um mil, que corresponde ao super grupão que formamos hoje. Então, temos aqui, olha, cada um desses valores representados pelas suas quantidades. Mas dá para escrever o nome do seu número? Sim. Então, mil trezentos e trinta. Como escrevemos e falamos este número, não é? Não é? Vejam. Um. Um o quê? Um mil. A vírgula, para darmos sequência, e escrevemos o valor agora da centena. Um mil. Este três equivale a trezentos. Portanto, um mil, trezentos e trinta. Então, na sequência, a palavra, trinta. Um mil, trezentos e trinta. Ai, como eu gosto de trabalhar com os números. Sim. E vocês gostam? Aprenderam bastante hoje? Então, agora é hora de anotar. De anotar. Vamos anotar? Não são estudantes? Temos aqui o desenho de um alvo. Vocês já fizeram uma atividade como esta naquela vez que a gente jogou o alvo até as centenas, lembra? Bem, trouxemos novamente este desenho, só que agora ampliado com o campo de um mil. Bem, estudantes, reproduzam este desenho e tentem fazer aí os círculos, não é, professora? Sim. É, bem aproximado do que fizemos, o importante é colocar a pontuação em cada campo. Aqui é o centro. Quanto que vale este campo? É o campo da unidade, então. Então, vale? Um. Aqui, este outro campo vale quantos pontos? Dez pontos. Isto. E este outro campo vale? Cem pontos. Este outro campo? Mil pontos. Tá, agora vejam a jogada que vamos trazer. Caíram as tampinhas. Vocês também desenharão as tampinhas, podem colori-las, fica aí a critério de vocês. Agora, farão também o registro aqui no quadro posicional, certo? Vejam, desenhem e registrem ali a pontuação formada a partir deste lançamento que fizemos. Vamos deixar um tempo, a gente já volta. 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 Vamos lá. 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 Um ponto. Um ponto? Quer dizer, estou falando um que corresponde a uma tampinha, porém ela vale mil pontos. Então, mil pontos. Mil pontos. Aqui no campo do cem, quantas tampinhas? Duas tampinhas. Duas vezes cem, então cem mais cem? Duzentos. Então, sobrepondo lá, duzentos. Aqui no campo do dez, quantas tampinhas? Duas tampinhas também. Então, duas vezes dez, vinte, ou dez mais dez, vinte, isto sobrepondo, estamos formando o número, que número será, afinal? Aqui no campo do um, da unidade, quantas tampinhas? Quatro tampinhas. Quatro tampinhas. Quatro tampinhas. Cada uma vale? Um ponto. Então, um, dois, três, quatro. Quatro? Quatro na unidade. E formamos o número, um mil, duzentos e vinte e quatro pontos. É isto aí. Vocês tinham descoberto esta pontuação? Não se preocupem com a forma de registro que vocês fizeram, porque vocês colocaram apenas o número completo aqui, registrando cada algarismo na sua ordem, certo? A gente fez aqui, com as imagens, simulando ali as fichas escalonadas, para compormos este número junto com vocês. Mas, o importante é que no final de tudo, o registro fique desta forma, um mil, duzentos e vinte e quatro. Vocês não precisam pintar assim, certo? E agora? Chegou a hora do nosso quiz! Uma unidade de milhar contém? Uma unidade? Um palito? Um palito? Cem unidades ou cem palitos? Ou mil unidades? Ou mil palitos, como trabalhamos aqui, não é? Ah, eu sei. Então, mil unidades, aquele super grupão. Então, uma unidade de milhar, mil unidades. A quantidade de palitos que representa o número mil é esta aqui, esta outra aqui, ou esta outra aqui? Um mil palitos. O super grupão, isso! A terceira imagem. Certo! Chegamos ao final da aula, aprendemos tanto hoje. Vocês gostaram? Reproduza um jogo aí, e jogue, e aprenda bastante. É, dá para fazer o alvo em folhas comuns, não é, professora? As fichas escalonadas vocês já têm. É importante fazer apenas, pelo menos esta aqui, com mil, né? Algarismo um, zero, zero e zero, para que vocês também utilizem. Certo? Então, até a próxima aula. Tchau! Tchau, estudantes e professores!